O processo de contratação de artistas para o Arraiá do Povo que aconteceu este ano na Orla de Atalaia está na mira da Polícia Federal. Os agentes investigam suspeita de irregularidades no chamamento público promovido pela Secretaria Estadual da Cultura. Os agentes da Polícia Federal cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em Aracaju e São Cristóvão. Os locais não foram informados pela PF que investiga uma possível fraude no processo licitatório para a contratação de artistas que se apresentaram no Encontro Nordestino de Cultura Arraiá do Povo este ano na Orla de Atalaia. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, o edital da licitação trazia exigências que permitiram que 98% das contratações fossem feitas por apenas uma empresa. Os repasses do Ministério da Cultura chegaram a 1 milhão 222 mil 760 reais. O Arraiá do Povo é uma das mais importantes festas do São João Sergipano e reúne dezenas de artistas em 10 dias de evento. As contratações são feitas através de pessoa jurídica, ou seja, por uma produtora. A nossa desconfiança é que a empresa tenha tido acesso antecipado ao edital e assim tenha promovido o registro em cartório dos contratos de exclusividade. Nós verificamos que as datas em que os contratos de exclusividade dos artistas foram registrados foram praticamente todos em data anterior ao lançamento do edital. Nós verificamos que quando saiu o resultado do chamamento público, quase todas as atrações eram empresariadas por essa empresa. A investigação da Polícia Federal ainda levanta suspeita quanto à prorrogação do prazo para inscrições no evento. A nossa desconfiança, volto a dizer, é que alguém tenha tido acesso antecipado e privilegiado ao edital e tenha mantido contato com as atrações artísticas, se oferecendo para intermediar a contratação, fraudando assim o caráter competitivo do procedimento licitatório. O secretário de Estado da Cultura, João Augusto Gama, informou que o repasse no valor de mais de um milhão de reais foi fruto de convênios com os Ministérios do Turismo e da Cultura e que os gastos envolveram desde o pagamento das estruturas até as contratações dos artistas. O convênio do Ministério da Cultura, de 404 mil reais, nós contratamos os artistas locais através de edital, feito com os produtores que tinham os seus contratos devidamente registrados em cartório. Ainda segundo o secretário, este ano foi feita uma nova exigência com base na lei de licitações, obrigando artistas a registrarem o contrato de exclusividade em cartório. Ele nega que tenha havido qualquer tipo de fraude. Não é fraude porque os editais, os envelopes ainda não estavam sendo abertos, não tinham sido abertos. Então ninguém sabia o que tinha nos envelopes. Como você caracterizar uma fraude de algo que você desconhece? Agora, se alguns produtores, ou diversos produtores, ou uns poucos produtores, em colúdio com algum servidor, com diversos servidores, fizeram algum mal feito, nós vamos averiguar.